Pelo menos uma boa notícia, hein? Eu mostro agora o trabalho que ajuda muito a estimular as crianças a lerem e a desenvolverem a criatividade. Esse grupo faz esse trabalho em hospitais da região. E como hoje é o Dia Internacional do Contador de Histórias, a reportagem reforça a importância desse trabalho. Hoje eu vou contar uma história, e é bem assim quase todos os dias. Há muito tempo a gente se encontra na televisão e depois de alguns minutinhos, você fica sabendo de alguma coisa nova. Uma história nova, às vezes boa. Outras, nem tanto. Só que dessa vez vai ser diferente. Isso porque hoje, 20 de março, é o Dia Mundial do Contador de História. De gente que se prepara, que estuda, que faz interpretação e que consegue transformar o conteúdo de um livro como esse daqui num mundo absolutamente mágico. Helene é formada em Filosofia, mas há muito, muito tempo transformou a contação numa razão de viver. Ela conta histórias e também sabe muito sobre o assunto. Há mais de 400 mil anos, com o surgimento da comunicação oral, nasceu a contação de histórias. O contador de histórias é aquele que preservou, é aquele que transmitiu conhecimento desde que a humanidade começou a fazer uso da linguagem. Eles foram muito importantes para o conhecimento do homem, para o conhecimento da ciência, inclusive, se a gente lembrar dos mitos. Mais do que garantir, do que preservar costumes e até a cultura de um povo, os contadores de histórias do século XXI têm uma espécie de missão. Muitas vezes, essa missão é atalentar o coração de quem está passando por um momento difícil. É assim com o grupo Criotes. Eles percorrem hospitais da região de Campinas para contar histórias. Conseguem arrancar sorrisos de quem enfrenta uma rotina difícil de internação. O coelhinho falou, vamos brincar de medir o tamanho do amor do nosso coração? Vamos, vamos! Hoje, a visita foi na pediatria do Hospital da PUC, onde Gabriel está há uma semana. Eu acho bem legal para as crianças, porque eles ficam aqui tudo presinho dentro do quarto e precisa ter uma diversão para eles. Dá uma refrescada no dia? Até para a gente também, a gente fica até mais alegre, porque a gente só fica dentro do quarto. Com fortes crises de asma, Samanta está no hospital também há quatro dias. Adorou a visita das contadoras de histórias. Boa! É? Distrai. Alto, astral, né? E só traz bem para as crianças, né? Ajuda elas a superar esse período difícil, que a internação sempre é difícil, cheia de agulhas. Quem há 15 anos vê a reação dessas crianças, depois de conversas de fadas e de princesas, sabe que essa é mesmo uma relação de troca. Eu sempre escolho as histórias que eu trago para o hospital a cada dia que eu venho. E no fundo, no fundo, eu escolho as histórias que no fundo eu estou precisando ouvir. Eu acho que se eu estou precisando ouvir, eu acho que eu vou conseguir passar melhor para a criança que eu vou contar. E eu saio daqui melhor do que eu entrei. É como disse o escritor uruguaio Eduardo Galeano. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos. Mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias.